bora joinha fazendo um pequeno teste aqui no meu som tive problemas de novo com o áudio esse já deve ser o quinto microfone que eu uso para poder fazer aqui os motovlogs vira e mexe eu perco um vídeo às vezes eu estou com paciência para gravá-lo novamente às vezes não e nunca fica igual original né tudo que é repetido já perde aquela originalidade da primeira vez ontem aconteceu comigo duas vezes dois vídeos que eu gravei um deles eu regravei porque é questão de honra e o outro já era tarde tinha que voltar para casa não daria tempo de gravar ia ter que fazer correndo e aí já viu né nada que é feito às pressas acaba sendo bem feito e eu desisti e eu tô indo lá no Silva agora buscar um par de luvas que todas as minhas luvas mangotes tudo tá no alforje da Eleanor hoje é uma segunda-feira e Eleanor está internado desde sexta olha o dia que ela inventou de dar problema deu um problema sério bobina de pulso queimou e aí eu fui ver na Yamaha para comprar original nossa de cair das pernas porque ela só vem junto com o estator dois mil setecentos e tralala já pensou por conta de uma bobininha aí temos a opção do carlão carlão estatores a dele custa cento e cinquenta mais o frete no meu caso aqui seriam vinte reais de frete então cento e setenta estaria aqui em casa e resolveria beleza aí o Silvestre trocou uma ideia com o eletricista não me recordo o nome dele agora que presta serviços para ele na recuperação de estatores e ele faz a recuperação da minha própria bobina de pulso por cento e vinte já é uma economia não parece mas cinquenta reais a menos do que comprar do carlão e resolve e bem menos do que comprar da Yamaha o kit né que vem a bobina de pulso e mais o estator puxa aí torna caro negócio né por conta do estator claro a bobina mesmo não é tão cara não deve ser tão cara mesmo original se vendesse separadamente mas infelizmente somente o conjunto aí complica e essa solução aí do eletricista do Silva com certeza vai ficar boa tem garantia tudo normal e aí tem que gastar com a junta também do lado esquerdo liguei na Yamaha perguntando se tinha e tive a notícia que tinha pronta entrega duas que beleza saí correndo final da tarde estava de carro um trânsito um estresse para chegar até lá cheguei lá seis e cinco e cinquenta e oito e aí o sistema acusa que tem duas lado esquerdo na verdade são duas lado direito puxa perdi a correria aí tive que encomendar devem chegar entre amanhã ou depois terça ou quarta e aí o tempo que o eletricista também leva para recuperar a minha bobina então tá tudo certo a bobina saindo de um lado a junta chegando de outro e aí o Silva faz a instalação e aí o Leonor volta a rodar feliz da vida esse é um probleminha que eu já vi muitas pessoas relatarem na drag star e nunca tinha tido com a gordona não tive esse problema com várias drags que passaram pela minha mão aqui para sorteio para revenda também não tive esse problema e agora o eleanor apresentou eleanor tem esses problemas elétricos aí por conta de ter ficado parado há muito tempo e não tiraram o óleo e aí o óleo fica ali né minando a bobina o estator sei lá até descasca o verniz do estator o estator está torto agora não deu problema tá bem mas a bobina já já abriu o bico pegou um caminho alternativo aqui para o Silva já sai lá no bairro dele corta semáforo corta trânsito é aqui a direita saída estratégica a direita vamos embora o Silva fica logo ali pegar uma luva porque eu tô rodando sem e eu acostumei tanto com a luva eu não usava quando comecei o canal se você pegar os vídeos velhinhos do canal tem muito vídeo rodando sem luvas aí eu tive um inscrito carl carl é carlos internacional que é do rio de janeiro e aí pombinas ele começou todo vídeo que eu subia ele me cobrava sobre as luvas e um dia ele foi incisivo falou olha você com um canal querendo ou não é um formador de opinião e se você ficar rodando sem luvas você está dando um belo de um mau exemplo belo e belo mal não existe né um mau exemplo daqueles e eu concordei comecei a usar no começo incomodava não gostava pinicava não tinha muita sensibilidade dos comandos até que eu me acostumei mas também é com aquela sem dedos que na hora H mesmo deve proteger tanto quanto a outra com dedos mas com dedos eu não consigo só no frio no dia a dia num tempo bom sem dedos mas eu acostumei parece que eu estou pelado parece que eu estou irregular aqui eu vou sair de casa sinto que está faltando alguma coisa e de fato está né um par de luvas aí eu vou lá no Silva pegar na Eleanor o meu querido par de luvas sem dedos da X11 acostumei tanto ela está até de preta ela está ficando cinza já de tanto tomar sol a blusa também está perdendo a cor de tanto tomar sol já já terei que substituir esse par de luvas bom você que tem Dragstar e acompanha o canal tem muita gente eu sei que acompanha o canal e tem a Dragstar diga aí pra mim você já teve esse problema de bobina de pulso eu já ouvi falar também de colocar a da CGE uma das motos que eu comprei pra revenda parece que estava com a de CGE daí colocamos uma alternativa que eu nem sei qual é na época mas você já teve esse problema já? como que você resolveu aí? ficou caro? como é que foi? chegamos no Silvestre deixa aí nos comentários tá bom? muito obrigado pela companhia até aqui deixa eu fazer o balão certinho lá toda vez que eu vou fazer essa esse gato aqui tem alguém atrás então pra não atrapalhar o trânsito assim a gente fica junto mais um pouquinho de nada alguns segundos correio buraco aí agora sim fizemos certinho deixo pra você um forte abraço muito obrigado pela companhia nesse micro vídeo micro passeio e até o próximo vídeo Veloz Motos Oficina Multimarcas Veloz Motos Veloz Motos Veloz Motos Obrigado.